E aí pessoal, vamos que vamos, o vídeo novo aí se iniciando Pessoal, vou mostrar pra vocês aí, ó, esse carro tá com a luz da injeção acesa É um Kia Sorrento, tá? Vou mostrar pra vocês aí, é o sistema de dados congelados, ó que bacana, ó Esse carro aqui, tá? Luz da injeção tá acesa, vou mostrar pra vocês o que são os dados congelados Esse carro dá pra mostrar bem aqui, vê, ó Entrar pelo EOBD E vamos lá Ó, esperar ele fazer a leitura do processo aí Dar um OK Né, olha aqui, ó Ó, dados congelados Primeiro a gente vai ler o código do problema, tá? Vocês vão ver aqui, vai dar P300, ó Olha a dignição aleatória E o que que são os dados congelados? Ó, vamos entrar aqui no sistema, ó Dados congelados Ele, no caso, seria uma foto, né? Ele vai tirar um print de tudo que tá no motor, no momento dessa falha, do P300, né? Então ele registra, ó É um registro do momento da falha Então, ou seja, ó, você vai ter três páginas aqui, ó Vamos na página dois aqui Olha lá, ó O carro tava com 3.404 de RPM Ó, posição da borboleta, ó Né, vários valores aqui O que mais? Vamos ver aqui, ó Velocidade do carro, ó Zero Então, ou seja, o carro tava parado, ó Certo? Vamos ver a temperatura da água 32, ó Tava gelado Tempo desde iniciar o motor 13 13, 13 segundos Tá? Provavelmente foi numa aceleração aí Né? Então ele grava, ó Que legal É todos os dados, ó Né? Bateria Aqui, ó Acho que eu vi bateria aqui, ó Olha lá Atenção da bateria Você entendeu? Então isso aqui Seria uma dica Pra poder É... Você começar a resolver o problema do seu carro Tá? Com esses dados congelados Dá pra você ter uma noção De como o carro falhou Tá? Porque às vezes o cliente, ele não sabe O momento que falha E acaba deixando essa... Essa... Essa dica, né? Esse momento dele acendeu a luz Olha lá Você entendeu? Então é isso aí O dados congelados nada mais é Que uma dica pra você começar um diagnóstico aí Quando a gente não tem nada de... De dica, né? O cliente não sabe a hora que falha Nada Então você já começa a saber Motor gelado Então esse carro... É... Ele ligou a luz Ou falhou no momento que tava com o motor gelado Né? Beleza, pessoal? É isso aí Gostou do vídeo aí? Dá um curtir Dá uma compartilhada aí Tamo junto Valeu!